Era para ser uma formalidade. O Congresso americano confirmaria a vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais. Mas a sessão foi suspensa depois que apoiadores de Donald Trump, insuflados por ele, invadiram o Capitólio para impedir a certificação. Vidraças quebradas. Invasão. Batalha campal no saguão do Capitólio. Uma pessoa baleada. Parlamentares retirados do plenário usando máscaras contra gás. A maior democracia do planeta cercada. Cenas até então inimagináveis nos Estados Unidos. Inconformados com a derrota, apoiadores do presidente Donald Trump invadiram o Congresso. E a sessão que certificaria a vitória de Joe Biden teve que ser interrompida. Oras antes, eles estavam reunidos com Trump em um ato que a imprensa americana classificou como tentativa desesperada de golpe. Em seu discurso, mais uma vez pressionou o vice Mike Pence para rejeitar, ilegalmente, os votos dos delegados. Sem apresentar provas, disse que a eleição foi roubada e que não iria desistir. E insuflou a multidão para marchar para o Capitólio. O vice-presidente Mike Pence, que também preside o Senado, já havia se manifestado rechaçando a pressão e garantindo que seguiria a Constituição americana. Abriu os trabalhos e a sessão estava em fase de debates, porque os republicanos levantaram uma objeção sobre o resultado do Arizona. Com a invasão, a cerimônia foi interrompida. A prefeita de Washington decretou o toque de recolher e a Casa Branca enviou mil homens da Guarda Nacional para a capital. Depois de retirado do Capitólio por questões de segurança, Mike Pence fez o apelo em sua rede social. A violência e a destruição devem parar agora. O presidente eleito, Joe Biden, se pronunciou. Disse que estava chocado e triste com o cenário de caos e desordem, que não reflete a América. E recomendou que Donald Trump fosse para a TV para cumprir seu juramento de defender a Constituição, pedindo o fim da violência aos extremistas. Logo em seguida, Trump postou em sua rede social o vídeo com o pedido para os seus apoiadores, voltem para casa. Mas não abriu mão de afirmar novamente que a eleição foi fraudulenta. Depois da publicação, o Twitter colocou o aviso. Esta alegação de fraude eleitoral é contestada e este tweet não pode ser respondido, retuitado ou curtido devido ao risco de violência.